A peça lateral da traseira da caminhonete foi arremessada a quase 20 metros e parou depois de atingir o muro. No início da tarde, a família de Elisângela Cavalcante de Miranda, a mulher de 38 anos que morreu no acidente, ainda estava no local recolhendo pertences dos ocupantes. O carro que ficou destruído era conduzido pelo esposo dela, Raimundo Miranda. O casal estava acompanhado da filha de aproximadamente 10 anos. Era pouco antes de meio-dia, quando o acidente aconteceu aqui neste trecho da BR-010, entre o povoado Bananal e a sede do município de governador Edson Lobão. A família, que trafegava na caminhonete, seguia sentido Imperatriz. Era uma viagem que pai, mãe e filha faziam toda semana. A caminhonete, que saiu de uma propriedade rural de Ribamar Fiquene, estava carregada com frutas, queijo e outros mantimentos, que seriam levados para outros dois filhos do casal que estudam em Imperatriz. Ao mudar de faixa, o motorista não conseguiu evitar a batida com esta carreta. O corpo de Elisângela ficou preso nas ferragens e só foi retirado com a chegada dos bombeiros. Os outros dois ocupantes foram levados para o socorrão. Francisco ouviu a versão do condutor da caminhonete. Tinha uma van, parece soltando algum passageiro aqui. Aí quando ele foi se aproximando da van, jogou para a estrada e ele tentou desviar a van e a carreta pegou ele. O motorista da Bitrem saia de Imperatriz para pegar uma carga de grãos em Porto Franco e levar para o estado do Pará. José diz que tem 50 anos de estrada e foi a primeira vez que se envolveu em um acidente. É uma vida, né? Que foi embora por um descuido, né? Eu não sei o que deu na cabeça dele, porque ele jogou e não voltou. Porque se ele joga e volta e passa no meio, ele ia embora. Não, mas ele passou direto. No final da tarde, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o relatório da ocorrência, mas afirmando que o motivo que levou o condutor da caminhonete a invadir a mão contrária ainda é desconhecido.